Abertura Abertura Fernando Bizarro Só estou junto com o Fernando Bizarro Não conheceu o bar dele Falar deste recanto Tão aprazível da praia do Laranjal Que um aluno da história Acabei descobrindo casualmente Com quem passa na frente Tipo que som é aquele Aí ele estacionou e entrou E a partir disso aí se criou Uma história Hoje estou aqui para saber a história Fernando Bizarro Fernando, tão bizarro por que? Sobramos de família Sobramos de família Sobramos de família Então meu pai é bizarro O seu nome é adotado E o meu avô quando veio Quando veio Para o Brasil na época da segunda guerra A Itália era aliada Então eles adotaram esse nome Bizarro para poder entrar no Brasil Na verdade nós somos Descendência Sírio-libanesa Somos libaneses E sob o nome real É Gan Ali Rap Gan Inclusive eu tinha uma tataravó Que morreu aos 112 anos Se negando Se negando a ser chamada de bizarro 112 anos 112 anos Morreu com 112 anos O nome dela, a pronúncia seria Nehra Nós chamávamos ela de negra As crianças A avó negrinha E E Um pouco desbocada também Acho que é do sangue isso Acho que faz parte da cultura então Faz parte da cultura Fernando me diz uma coisa Como é que o Caô Bar começou a acontecer? Onde? Em que momento o Caô Bar começou a acontecer? No acaso Literalmente no acaso Porque a A minha esposa tinha Nós conversamos um dia Diz pra mim assim Ah, eu tinha vontade de montar uma pastelaria Porque a minha sogra É boa de cozinha Chefe de cozinha E eu tinha vontade de montar uma pastelaria Que ela ia trabalhar comigo Não sei o que Tá Aí um dia a gente Como nós moramos aqui na praia Nós saímos pra tomar um chimarrão Corriqueiramente né E Passamos nesse ponto aqui Tava Um mato alto Detonado E eu tipo Uma baita casa assim Bem na esquina Com um avanço desse aí E não falei nada pra ela Aí corri atrás Das fontes Pra saber quem era o proprietário Onde é que morava Como é que fazia o contato com o cara Aí descobri o proprietário Fui nele Já não era mais o proprietário Já tinha vendido pro outro Um terceiro Fui até esse terceiro Muito contra a vontade do outro Que dizia que não aluga nada Nem adiantava Mas eu sou persistente né Aí Casualmente Eu fui chegar com o cara Lá pra conversar com ele Eu estava fardado Aí eu saí do quartel Passei ali pra conversar com o cara Desculpe o endereço dele E aí ele disse pra mim Foi catedrático Quando eu falei na alocação do imóvel Ele disse o seguinte Eu nunca alugo nada Ou eu compro ou eu vendo E eu disse assim Pra tudo tem uma primeira vez Nossa Pra tudo tem uma primeira vez Pra tudo Pra tudo tem uma primeira vez E aí eu disse pra ele Cara assim ó A gente tinha vontade de montar uma pastelaria No teu prédio Assim, 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 assim E ele disse assim É Eu realmente É como eu te disse Eu não alugo nunca Mas tu leva uma grande vantagem Eu sou um admirador dos militares Então tu Eu vou conversar com a minha esposa E Tu me procura amanhã Eu disse também No mesmo dia à noite Ele me ligou Ele foi checar do meu telefone Me ligou Dizendo pra mim Lá na loja dele No outro dia de manhã Eu fui lá Antes de ir pro quartel Passei lá Ele disse É Tu me sensibilizou Eu acho que o cara tem que correr atrás E sei o que Aquela história dele lá E fechamos o primeiro contrato E já estamos aqui há dois anos Já vamos pro terceiro veranei Dois anos E o Caô tá aí Hoje o Caô tem Orkut Face E nada disso eu criei Foi criado pelos amigos do Caô Pelos amigos do Caô Porque hoje o Caô não tem cliente O Caô tem amigos Exato Esse é um ponto Extremamente marcante Da característica do Caô Justamente é isso Não existem clientes Não Existem amigos Amigos Porque a gente Como diz uma amiga minha A gente entra aqui Parece que estamos entrando Na sala de visita do Fernando E essa é a ideia Essa é a ideia A ideia porque assim ó Por que que não é cliente? Ele é amigo Porque o amigo tem que se sentir em casa O amigo quando vai na tua casa Ele tem que se sentir a vontade Tem que se sentir em casa E aqui a gente prima por isso O amigo que entra Ele tem que se sentir em casa E realmente ele se sente em casa Nós sentamos juntos Conversamos Brincamos Dentro do Do devido respeito Sim Brincamos né E vamos montando aquela parceria Aqueles amigos E aí os próprios amigos do Caô Vão vestindo a camiseta do bar Já temos hoje até calquetes Quando a gente faz ao sábado A gente faz janta Sim E aí promovemos jantares ao sábado Com música ao vivo né E então a gente faz Começou assim A gente fazia janta Dizia Ó vamos fazer Eles sugeriam o cardápio Sim Eu aceitava o cardápio deles E eu mandava confeccionar os convitezinhos Os ingressos Entregava para eles E eles vendiam para os amigos Na sexta-feira E eu falei Para mim são tantas pessoas Tantas para mim Tantas para mim E eu fazia janta para 70, 80 pessoas E aí sim Começamos e foi dando certo Foi dando certo E hoje o Caô É o pódio para alguns amigos É o pódio para alguns amigos É o pódio para alguns amigos Ontem Teve um casal Teve um casal Que esteve aqui ontem É Que nós temos música ao vivo Sexta e sábado Pois é, quem toca aqui Fernando? Sexta-feira Banda Brasil Sábado Banda Caô Que é a banda da casa E nós intercalamos É Cheiro da Terra É Como é o nome dos grupos? Alto Os melhores Eu tenho assim ó Humildemente falando E sem falsa modéstia Gosto de gente Os melhores músicos da cidade Tocam aqui no meu bar E gostam de tocar no meu bar Por exemplo, o Feito em Casa Feito em Casa É um grupo fantástico São 11 componentes Todos Resolvidos Todos financeiramente Sim Sem problema Né E só tocam em Teatro Ou feira Feira doce Feira do livro Feira da uva No estado inteiro E pra mim eles tocam com prazer E me colocam Quando é que eu vou tocar pra ti de novo? Então eles gostam de tocar pra você E isso é bom porque Saber que Os músicos também se sentem bem aqui dentro E trazem os amigos deles pra cá Pra nós é uma grande satisfação É uma grande satisfação Eu tava aqui ontem E o Santos Que é um grande amigo Também Tava por aqui O Santos quando tu começa a tocar É uma figura né cara Sensacional Meu compadre E um casal que tava ali O Santos tocou O casal chegou Sentou E disse pra mim o seguinte Nós só viemos hoje aqui Pra reservar a mesa pra amanhã Olha só Só viemos hoje Pra reservar a mesa pra amanhã E ficaram até as três da manhã aqui conosco Então é ótimo É muito bom O pessoal se sente bem O pessoal dança O pessoal interage Por isso que eu digo São os amigos Que o cliente Um não conversa com o outro Os amigos interagem Os amigos conversam Pois é E aqui é assim Os amigos das mesas Interagem Um brinca com o outro Um sacaneia o outro E assim vão indo O pessoal tem liberdade Pra vir até aqui Se tiver habilidade Ou não Musical Ou não Pra pegar um instrumento Tocar Pra cantar Pois é Isso aí a gente já percebeu Fernando Ontem O amigo Deu uma palinha Vocal Ah é Eu digo Os caras me cobram Que a casa canta Sim a casa canta Mas só depois que a casa bebe Só depois que a casa bebe É Que é pra afinar as cordas vocais Tá certo Tá certo Dá uma puxada Dá uma puxada Pois então Então Como nós estamos sempre entre amigos Eu me sinto também a vontade De servir Uma cervejinha E tomar um copo de cerveja Tomar uma dose de whisky Com toda certeza Eu fico completamente à vontade Pra ficar com o pessoal aqui Não dá minhas coisas Às vezes eu sacaneio deles Eu sinto uma dose de whisky Pra mim E alguém me chama Eu boto na mesa deles De qualquer cliente Assim ó Vou deixar aqui O patrão quer que eu beba Aí sai Os danos Sensacional Ao longo Dois anos de casa Estão fazendo Dois anos de casa É Eu conheço os dois anos então Porque eu passei aqui É Tu é um dos amigos fundadores Da antiga Boa essa né cara Pelo Histórias pictorescas Que aconteceram aqui Coisas Várias 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 Alguma que tu possa contar Pra nós A mais recente Foi ontem A mais recente Foi ontem contigo Comigo Contigo Tu estávamos fazendo Uma tomada Isso Né E aí eu acendi a luz Pra dar uma Isso Pra melhorar o foco Da tua imagem Deu uma baita força É E um cliente levantou Preocupado Né Um amigo levantou Preocupado O que que foi que ele perdeu? Como perdeu? Ele está ali Não Ele está filmando E sabe Ele achou que tu estava Com uma luneta Ah Ele achou que tu estavas Com uma luneta Eu vi isso aí cara Foi o Fred Naquela mesa A mesa 3 Foi uma sacanagem Estou horrível Que ele estava na mesa 4 E o pessoal ouviu Dizemos Com uma luneta Eu vou fazer com uma luneta dentro do barco Para localizar algum objeto perdido É perdido Mas eu acho que ele já tinha tomado Um pouco além da conta Sim Sim Já não estava enxergando direito Mas estava muito divertido E tem outras tantas Outros quadrinhos Teve uma situação De um senhor aqui Que voltou várias vezes depois Pessoa idônea E tudo mais Sim E aí ele Dançava Ele já entrou na porta A primeira vez que ele esteve aqui Já entrou dançando Olha só Tinha a música rolando Ele entrou dançando Nós percebíamos que Já tinha chegado um pouco alterado Ah No álcool Estava turbinado É turbinado O que não é muito comum aqui dentro O pessoal mantém um certo Pois é Tranquilo É tranquilo O outro meio bebe um pouco demais Mas é tranquilo Ninguém se passa Tanto que nós nunca tivemos problema nenhum Nem de disciplina Nem de Com o alcoólatra Nada aqui dentro É tudo muito tranquilo Mas ele entrou Um pouco alto Mas entrou ele dançando 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 Aí o Santos tocava sax Sim No dia aqui E ele se apaixonou pelo saxofone do Santos O Santos é mestre Sim É maestro Sim Sim Aí ele Daqui a pouco o Santos tocando Aqui no palco Ele vem vindo dançando sozinho Ela passa subindo no palco E o Santos tocando E ele se agarrou no Santos Começou a beijar o Santos Começou a beijar o Santos E olhava para todo mundo sentado Nas mesas E dizia assim Esse homem é lindo Esse homem é lindo Esse homem é lindo Ele toca demais Ele toca demais E aquilo foi uma risada geral E o Santos ficou meio desconcertado na hora Imagino né Pô E aí ele deixava o Santos tocar Porque ele se abraçava no Santos E dizia para todo mundo É lindo ou não é lindo? É lindo ou não é lindo? É lindo ou não é lindo? Que maravilha cara E aí Foi Saiu daqui Dançou Aí levantou Tirou uma amiga nossa Estava ali sentada Dançou com ele Aí foi fazendo a volta Extremamente divertido Extremamente divertido E no outro dia Ele voltou Tinha pago com cheque Pagou a conta com cheque Sim E no outro dia Ele pediu se era possível E nós não entrarmos no cheque Porque no outro dia Ele iria resgatar o cheque E eu disse Tá com certeza Não há problema Inclusive se eu quiser A gente deixa pendurado Amanhã se eu quero que acerta Vai pro gancho Vai pro gancho Aí a gente vê que acerta Não, não, não Aí tá Aí no outro dia No domingo Isso foi no sábado No domingo 11 horas da manhã Nós estávamos abertos Servimos almoço Ele chegou Sobre né Ajeitado Ele entrou Acertou a conta Dei o cheque pra ele E ele olhou e disse Vim, achei que você ia esquecer do cheque Ele disse Não, não, não Eu bebo todas Mas eu não bebo o meu juízo Eu não bebo o meu juízo Eu não bebo o meu juízo Não bebo o meu juízo Maravilhoso Outras tantas Quadro todos os dias tem Quadrinho todos os dias tem É divertido Então o pessoal gosta Porque Por exemplo, música Nós tivemos uma amiga Que frequenta aqui muito pessoal De Rio Grande Sim Jaguarão Pessoal vem de lá pra isso Especificamente Ah, hoje nós vamos Fletam uma van e vem pra cá Vem pra Pra curtir aqui Pra curtir a noite aqui Porque aqui eles Bebem Dançam Brincam E não se incomodam Tem crianças Tudo Então o ambiente é família E te digo mais Há uma semana Duas talvez atrás Tem um casal Conhecido nosso Que é de Santa Catarina Eles gostaram tanto do lugar Que eles vão alugar uma casa Esse verão Pra poder vir aqui Espetáculo Né? Isso que é o gratificante do Caô Isso que é o ser proprietário do Caô Sim O proprietário entre aspas, né? Porque a casa não é minha É nossa De todos nós Mas a A satisfação pessoal O gratificante É isso É Saber que o pessoal que tá aqui dentro Tá aqui porque realmente gosta E se sente muito bem aqui dentro Então por exemplo Eu tenho por hábito Quando a casa tem bastante movimento Eu vou lá pra rua É Fumar meu cigarrinho Que eu deveria ter parado ele Mas não consegui Futuramente que ele sabe Futuramente E fico olhando, analisando de lá Sim Pra mim Pro meu ego Me deixa gigante Entendo Porque é gostoso É prazeroso ver Várias pessoas que nos conhecem Interagindo Se divertindo E montando amizades aqui dentro E inclusive Amores O Caô Ah O Caô é com Pedro O Caô é com Pedro O Caô é com Pedro Já tem no mínimo Quatro casais Olha só Firmes No Caô Sério mesmo? Sério Quatro casais firmes no Caô Eles conheceram aqui Então Nessa trajetória de dois anos Continuam vindo e continuam firmes Já vivem juntos Com planos Olha isso Tá ótimo E já se sabe Que o Caô é o padrinho do casamento Ah Já se sabe Que somos padrinhos do casamento Então Fantástico Fernando Fantástico E diz uma coisa Fernando Eu tô um cara casado Sou Como é que a tua mulher Te acompanha nessa Me atura Te atura Me atura Me atura Nós já temos a Uma mistura que deu certo Uma mistura que deu certo Que coisa fantástica Geramos dois filhos Nessa mistura maluca aí Que deu muito certo Dois filhos lindos Inteligentes Que vem pro Caô também Direto Direto Ah o Caô é da família O Caô é da família É eu e a Jamila que atendemos a frente aqui A gente faz questão de atender Sim É a filha e o gerro no balcão É a sogra na cozinha É o cunhado na fitadeira E assim nós somos E assim nós somos Que beleza Então aqui é administrado pela família Poxa vida A família tem que ser coesa Tem que ser unida Tem